Salve, salve rapaziada, beleza? E seja bem vindo a mais um vídeo do canal do José Lenz, o mais bravo de uma rama É isso aí rapaziada, o vídeo de hoje é o seguinte, eu vou trazer um vlog de bike aí pro canal, igual eu falei Eu tinha mostrado um vídeo anterior, que eu tinha comprado uma poçante pro canal, entendeu? E essa poçante é o que, é o que, é o que? A nave do canal, a bike, é isso aí rapaziada Então vai ter muito vídeo com ela, igual eu falei em outro vídeo, entendeu? E hoje eu vou sair pela cidade aí, não tô fazendo nada, eu vou sair gravando um vlogzão pra vocês aí Espero que vocês gostem, entendeu? Eu vou mostrar ela pra quem não viu ainda Aí rapaziada, você perde, não sei se vocês curtem esse tipo de bike aqui, mano, mas eu acho top, rapaziada Então rapaziada, como vocês viram aí, então, mano, ó, vou sair daqui de dentro da garagem aqui E vamos pro rolê, moleque! Então rapaziada, é o seguinte, eu tô aqui fora já aí, ó, na rua E eu vou sair, ah, vou colocar a máscara aqui, porque esse negócio do covid não tá fácil Você tá é doido, rapaziada Vou colocar a máscara aqui Pera aí, já vou fora Prontinho, rapaziada, já coloquei a máscara aqui Já saí na rua aqui, então vamos aí, vamos, vamos pra ter umas ideias aí, demorou? Rapaziada, é o seguinte, mano, tipo... Eu até peço desculpa pra vocês aí Do jeito que eu tô gravando o vídeo aí, mano, mas é porque tô gravando até com o celular aqui Porque não tem suporte da câmera ainda, que, sabe? Que dá pra gravar um vlog da hora, daí coloca na cabeça, tá ligado? Aí, por enquanto, até chegar o suporte, eu vou ter que ir gravando Vou ter que ir gravando pra vocês aí, assim mesmo Com o celular E sem contar que eu acho que tá meio ventando aqui Tá ventando aqui também Então eu acho que eu vou deixar mais só Nem vou falar muito aqui não, tá ligado? E sem contar, rapaziada, também que eu tô gravando sozinho agora e tá complicado, mano Tá complicado porque, tipo assim, não tem câmera nem, tá ligado? E aí, só eu, assim, é foda pra gravar, hein? Mas vou tentando, rapaziada, então, tipo... Por isso que eu peço pra vocês aí, deixa bastante like nesse vídeo Se vocês gostarem, claro Mas... Porque não é fácil gravar sozinho, não, rapaziada Tipo... É foda Eu até tento trazer mais vídeos por dia aí pra vocês, mas... Mas não dá, tipo... Eu trampo, eu não trabalho só com... Gravando vídeo pro YouTube ainda, tá ligado? Então aí é complicado Ter que trampar em dois trampos e ainda... Ainda é gravar vídeo Então às vezes, por causa... Às vezes eu acabo ficando sem tempo, tá ligado? Mas não porque eu não quero gravar vídeo Porque eu gosto, tá ligado? De gravar vídeo pro YouTube, pá Mas é isso aí, vamos gravando conforme for dando tempo E vamos ver se vocês estão gostando, né? Quem sabe Quem sabe daqui a um tempo a gente não tá trabalhando só com isso Então é isso aí, rapaziada Ah, e eu nem falei pra onde eu tô indo, né? Eu comecei o vídeo e eu não sabia onde eu ia, mas... Eu lembrei que estão... Aqui na minha cidade Tá construindo um shopping novo, tá ligado? Tá construindo um shopping novo aqui E eu acho que eu vou... Eu vou lá mostrar ele pra vocês Não tô fazendo nada mesmo Vamos dar um rolê de baixa aí E já mostrar como que tá ficando Quem é daqui de Marama Já vai ver como que tá ficando Fechó, vim, pá E é isso aí Faz tempo que eu não fui lá Nem sei como que tá indo Mas parece que já tá bem adiantado já, rapaziada Então é isso aí Você tá doido, rapaziada Tô o quê? Tô no 100 por hora aqui, mano Depois que eu falo pra vocês Que é uma poçante aqui De uma nave Vocês não acreditam em mim Mas é isso aí, rapaziada Vamos lá Rapaz do céu Você tá é doido Quero ver pra subir Essa boa aqui depois Pra subir não vai ser fácil não, rapaziada Você tá é doido Mas tem imagina Pra descer, né Pra descer é fácil Mas agora pra subir Meu amigo Pra subir vai ser foda Quando a gruda tá Eu vou trazer uma carretta E o pautório Tá, rapaz Nervoso É isso aí, rapaziada Vai deixando o like aí Que é o primeiro vlog Do canal aí De baixo Se você gostar, mano Se você gostar Eu posso estar trazendo Mais coisas aí, tá ligado? Queria mesmo Estar empinando aqui Mas como que eu vou empinar Pra vocês Sem suporte aqui da câmera? Pelo menos se tiver Só da pessoa Me filmando, tá ligado? Ó Eu não tô entendendo Um vlog no lago aí Mostrando tudo pra vocês aí, tá ligado? Mais ou menos isso aí, ó Possessão nova, tá? É isso aí, rapaziada Mano, se a bicicleta fosse de marcha Daí ia lá Por isso que eu quero mexer Pra colocar a marcha Porque é mais da hora Imagina Se fosse de marcha Mas subia de boa Essa subida aqui Não estaria se matando Aqui, né? Mas torna aí Que nós sobe Porque nós é O mais brabo, filho Vai segurando Isso é louco Tá, porra, rapaziada É meio longinho Tá doido, hein, velho Isso é doido Tá, porra, rapaziada Ah Ah, porra do céu Você tá é doido Subidinha foda, hein Isso é louco, tipo Mas, velho Quero ver pra mim Subir isso aqui Depois que eu não vou voltar E embora Isso é foda, hein Olha o cara louco É quase que aconteceu Um acidente Rapaziada Se você fosse pegar De um bala Eu ia passar nesse Nesse Radarzinho Aqui E a velocidade Máxima Passar níveis É 40 por hora Só pra ver Se ia pegar Ó Tô 15 por hora Aqui no baguio Estamos no caminho Rapaziada Ah, desse Então vai embora Eita Boa Rapaziada 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 É, desse É boa Agora a subida Eu quero ouvir Rapaziada 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 Se eu soubesse Se eu soubesse Que era longe Assim Eu tinha vindo Era de carro De moto Você tá doido Esse baguão Rapaziada Ah, estamos chegando Rapaziada Estamos Chegando Ali em cima Fica a rodovia Rapaziada Eu não sei nem por onde Que é entrada aqui Mas vamos por aqui Vamos por aqui Volta de novo Nossa Limitado Assim O viaduto É É Rapaziada Ali é doido E aqui Eu tô pedalando Tô pedalando E filmando Tudo com a mão só Você é doido Você imagina É muito difícil Ah, rapaziada Mas não vai dar Pra entrar aí dentro Pra mostrar pra vocês Ah, que merda, hein Mas é isso aí, rapaziada A frente A frente do O shopping Quer dizer Sei lá se aqui É a frente Tá ligado Mas, ó Bagulho gigante Vai ter muito vídeo Aqui pra eu gravar Pra vocês Ali dentro do shopping Quando estiver pronto Mês que vem Vai inaugurar Eu acho E é isso aí Vamos pra Trollar Espegadinha Aqui dentro Mas só não pode ser expulso No Minha Já abriu o shopping Já pensou? Minha Antes de inaugurar O shopping Já é expulso Do bagulho Mas é isso aí, rapaziada Não vai ter como entrar Mesmo lá dentro Vou mostrar pra vocês É Só quando estiver pronto, né Curado Mas Eu achei que não tava Cercado em volta ainda Tá ligado Achei que dava Entrar pelo menos ali Pá Sei lá Mostrar alguma coisa Pra vocês Ah, mas é isso aí Então Os caras estão trabalhando Até hoje Olha o bagulho Isso aqui é ali Que vai ser a frente Olha os caras Trancando O bagulho vai ser gigante Sem contar A outra parte Tem pra lá, rapaziada Vem lá Mas é surfado Não vou nem dar a volta Lá, cê é doido Mano Eu vim Achando que ia ser Que ia ser Caramba que é perto Cê tá é doido Pô, e sem contar A subida, velho Aquela hora que eu parei De estimular lá Pra vocês lá Cê é louco Subida desgramada Mas é isso aí, rapaziada Vai que é foda É complicado Não recomendo Não Mas também Isso aí, rapaziada Ó E é isso aí Que eu te vou mostrar Ó, mas vai ficar Muito bonito Ó Tapizeira 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 Olha a dimensão Do bagulho Eu vou Ah Rotatório aqui Parece que não 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 dá pra voltar aqui Vou parar aqui Vou voltar é contra a mão Mesmo, rapaziada Cê tá é doido Vou dar a volta Pô, nenhuma Era só os carros Passar aqui, né Pra não Ver uma colisão Então, rapaziada É o seguinte Vou deixar esse vídeo por aqui Já que não tem como entrar dentro do shopping Eu achei que tinha como entrar lá dentro Mas não tem Então eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você quiser assistir vídeo Deixa o like Compartilha com seus amigos E se inscreva no canal Se você não for inscrito Entendeu? Então é nóis Até o qualquer outro dia Valeu E fui Tchau 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 Tchau